Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera! Estamos eu e um gigante selvagem aqui galera, dá uma olhada aqui pra vocês verem, deixa eu sair um pouquinho aqui do sol, dá uma olhada. Essa aqui é uma forma fácil de tá bugando ele, logicamente que precisa de mais pessoas né? Eu fiz um sistema aqui pra ele tá bugando aqui, ele não sai de jeito nenhum, vocês podem fazer o que for aqui, pode chegar perto dele. Isso daqui é uma forma de domesticação do gigante sem ter problema de você perdê-lo tá? Então o que eu queria ensinar pra vocês hoje? Lembra da nova Prime, da nova carne galera? Então eu estou aqui no servidor 1x, eu coloquei 1x o servidor pra mim tá domando esse bicho aqui. Lembrando galera que eu estou fazendo aqui tudo tranquilamente, aqui eu vou tentar domesticar ele, por quê? Pra ver se a carne nova da ovelha lá, que é uma Prime nova, se ela é mais eficaz do que a Prime comum galera, porque eu fiquei sabendo de vários boatos que ela é uma Prime boa, bem melhor do que o normal. Então vamos fazer o teste, lembrando que eu estou no servidor 1x, a quantidade de dardos também é a mesma quantidade que eu vou levar pra deitar ele, então possa ser que demore um pouco tá? Então eu vou aqui tentando deitar ele e vamos ver o que que pega. A hora que eu deitar ele, eu acho melhor eu voltar depois que deitar ele né galera? É o seguinte, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã cara, senão é o bicho... E level 50 hein velho, lembrando que aquele ali eu domestiquei no 5x, foi 5 minutos. Agora eu quero ver no oficial né, no caso, na situação como se fosse no oficial, configurei o servidor para 1x, então vamos ver. E esse bicho aqui cara, ele fica cabreirão, ele não consegue sair dali, ele fica doidinho cara, ele fica bugado. E metralha, como é que faz pra tá bugando isso daí? Eu vou tentar chamar o Megalodon pra tá me ajudando num tutorial de como bugar ele e vocês não perderem item e tal. Porque é o seguinte, quando ele tá pra cair galera, infelizmente esse gigante ele é muito astuto. Ele começa a querer cair, ele começa a fugir pra água, ele começa a fugir de você, ele fica doidinho. A única coisa que ele não faz é ficar perto de você. Então as vezes você perde o Tami, perde o sistema dele e acaba aí ó, deixando ele cabreiro, cada vez mais cabreiro. Então a melhor forma que tem é você bugar ele com as dinossauros gauge de metal. É uma coisa barata de tá fazendo, não chega a ser um bermute da vida, mas dá pra tá fazendo de boa. Então galera, a hora que ele deitar, eu volto. Galera, voltei aqui ó, ele já deitou o gigante, tá? Só que o torpor dele, como vocês sabem ó, torpor é uma beleza né cara? Cai pra caramba, cai muito rápido, então tem que ficar atento. Deixa eu ver aqui cara, cadê? Não quer acessar o inventário? Será que bugou tudo aqui? Ah, agora vai. Vamos acessar o inventário aqui. Eu vou colocar esses narcóticos aqui, porque infelizmente ele bebe narcótico cara. E a drenagem de comida galera, eu fiz pra drenar bem mais rápido, pra ser um pouco mais rápido, pelo menos a fome dele pra cair. Não a velocidade de domesticação, tá? Deixa eu dar um pouco aqui pra ele. Deixar mais ou menos o torpor alto aqui. Beleza, é um level 50 galera, é um level bem alto pra, vamos dizer assim. E agora o que que eu vou fazer galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ser um pouco mais esperto. Eu vou pegar, vou respawnar a ovelha. Pronto galera, já coloquei o comando aqui, deixa eu... Opa, volta, volta, não buga não cara, não buga não, por favor. Aí, agora eu vou pegar aqui, vou dar um tirinho nela pra ver se ela deita. Ela deitou, não, não deita. Puxa, deitou cara, deitou, com a perninha pro ar cara. Então agora eu vou pegar a prime dela, tá? Eu vou pegar toda a prime dela aqui, ó. Vocês podem ver, ó, Halmuton, né, usando a nova carne aí. Vamos ver o que a gente consegue cara. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ver como é que tá, ó. Tá vendo né? Eu vou colocar tudo a carne galera, que eu acho melhor já. Pelo menos eu já fico mais tranquilo. Deixa eu colocar tudo. Beleza. Galera, dá uma olhada lá, ó. Tá subindo. Vamos ver quanto tempo demora, lembrando que pode ser que demore, pode ser que não. Agora eu vou esperar aqui. Deixa eu só pegar meus dardos aqui, que se esse filha da mãe levantar, eu tenho os dardos aqui pra deitar ele de novo, cara. Deixa eu, não vou deixar os dardos nele não. Lembrando que galera, esse bicho aí ele bebe um narcótico do caramba. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui. A carne tem o que? Tem 33 minutos. Eu acho que é o tempo suficiente, galera, pra ele, tá? E ela é uma carne diferenciada, galera. Dá uma olhada. É uma carne bem diferenciada, cara. Olha o torpor desse filha da mãe, o jeito que vai, cara. Bebe um narcótico do caramba, velho. Então a gente tem que ficar atento. Não adianta ficar longe dele, porque dependendo da situação, galera, vai uns mil narcóticos brincando aí, ó. Ele comeu mais uma carne. Vai demorar, cara. Vai demorar. Tá no oficial aqui. Pode ficar tranquilo que tá no oficial. Deixa eu ver se eu pego mais carne. Mais carne aqui. Mais prime, cara. Tinha mais prime aqui. Vamos colocar as prime aqui. Deixa eu ver aqui. E olha que eu não tô... Deixa eu colocar aqui só a hal. Daí eu já só jogo as hal. Hal, hal. É isso. Beleza, galera. Olha lá. Só a hal. Só a carne. Beleza? Já dei um transfer aqui, só que eu acho que não vai mais. Então acho que tá bom. Olha lá, galera. Olha só o quanto que tá subindo, galera. A velocidade de domesticação, galera, eu juro pra vocês. A velocidade de domesticação está em 1x, cara. E tá indo muito rápido com essa porcaria de carne, velho. Galera, nova dica aí pra vocês, né? Se você não tem kibble ou não tem tempo de fazer kibble, domestica ovelha ou mata ovelha pra utilizar pra fazer prime. Logicamente, galera, aqui... Pô, sacanagem, né, cara? A velocidade de domesticação, cara, eu não modifiquei em nada. Tá 1x e ele tá comendo. Só que você tem que ficar atento aqui, ó. Deixa eu pegar mais narcótico aqui pro bicho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, tem mais narcótico aqui. Caso eu precise, né, galera? Nunca se sabe. Isso daqui, galera, dá certo também no PS4, Xbox One, tá? Sem crise. Tudo que acontece aqui dá pra tá fazendo no Xbox One. E a fome, como tá caindo rápido, galera, por isso que tá indo rápido. Eu coloquei pra cair a fome um pouco mais rápido. Se for no oficial, vai demorar um pouco mais, tá? Vai demorar um pouco mais pra fome dele cair, entendeu? Não é o problema da domesticação em si, mas sim a fome dele cair, tá? Então não adianta falar assim, ah, metrário, tá indo rápido porque você colocou a domesticação alta. Não é a domesticação que tá alta, e sim a velocidade da queda de alimento. Ó lá, dá uma olhada pra vocês verem. Tá caindo em 5x também, tá bem rápido. Só que, ó, logo, logo vamos ter aí um gigante já de pé de novo, cara. Aquele ali eu domestiquei em 5 minutos, aquele outro ali atrás, ali. Esse daqui, ó, essa criança aqui. E esse daqui não vai ser muito diferente, não. Vai demorar o quê? Uma meia hora. Se for na velocidade da fome cair normal, vai demorar em torno de umas 2 horas, um level 50, pra você tomar com essa carne, cara. Bem mais barato, bem mais tranquilo, bem mais em conta, tá? Porque é o seguinte, só tem que achar o respawn das ovelhas, né? Deixa eu ir aqui, cara. Eu não vou cortar o vídeo, eu poderia muito bem cortar o vídeo, mas não vou cortar o vídeo. Porque você tá ligado, né, mano? Cortar o vídeo aí, aí perde a graça. Aí vocês vão perder o sistema aí, apesar que não tá sendo um vídeo tão longo, né? Deixa eu ver aqui. E, galera, dá uma olhada. Ele come que come com gosto mesmo, não tem essa não. Vou comer mesmo que eu tô com fome, cara. 97% da eficácia da domesticação. Eu gastei em média pra derrubar um desse aí com a... No caso, o ascendente aqui, né? O sistema ascendente aqui, a Nognec ascendente. Eu demorei aí em torno de 100 dardos quase, né? Pra tá derrubando. Mas, tá ligado, né, galera? Vamos lá, vamos esperar ele levantar aqui. Eu já acho que eu já vou até fazer a cela já, né? Fazer não, né? Fazer o sistema lá, respawnar a cela lá. Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô com sede. E, galera, fazer essas gaiolas aqui, ó, é batata pra tá prendendo ele. Não tem nem jeito, cara. Prende e não tem nem jeito. Acho que não vai dar nem tempo do torpor dele cair. Vamos ver como é que tá o torpor dele. Ó, o torpor dele cai rapidinho. Ah, não. Eu tinha dado o remote use, ó lá. Tá subindo o torpor. Mas depois, a hora que começa a cair, o bicho pega, cara. Não tem essa. Não segura, cara. Ele demora 2 minutos a 3 minutos pra tá levantando sem nenhum tipo de narcótico, cara. Então, você tá ligado que complica. Vamos esperar ele subir aí. Ela dá um pequeno erro na hora de fazer aqui. Eu tava procurando coisa aqui. Ó lá, galera. Já vai levantar. Eu já posso dar um demolition em tudo aqui, ó. Já posso demolir tudo. Pra libertar a criança, né, cara? Ó lá, levantou, galera. Levantou e levantou bonito. Deixa eu dar um demolition aqui em tudo. Beleza, galera. Já levantou. Deixa eu pegar aqui algumas coisas aqui. Deixa eu... Pegar a cela. Colocar a cela na criança. Caraca, velho. Tem muita prime ainda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dropar isso aqui. Dropar isso aqui. Que isso aqui não vai ser necessário estar utilizando agora. Mas vamos lá. Colocar a cela. Beleza, galera. Estamos com a cela. Vocês podem ver. Só que ele tá pesado, né, mano? Então não tem jeito, né, mano? O cara pesado fica complicado, velho. Vamos aumentar o peso dele aqui? Será que vai liberar o peso aí? Libera o peso aí, cara. Vamos lá. Deixa eu respawnar algumas coisas que ele jogar fora aqui pra ver o peso dele. Eu quero dar uma voltinha dele, cara. Eu quero dar uma voltinha aqui. Vamos ver. Cadê? 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 O peso dele já tá no jeito? Ainda não, cara. Tá pesado ainda e eu tô com fome, cara. Mas é o seguinte, galera. Espero que vocês tenham gostado, cara. Ele tá aqui, ó. Bem de boa. Gigantossauro aí, tranquilo. Tá pesadão ainda, cara. Deixa eu tirar isso aqui. Ô, louco. Deu um bugzinho maroto aqui agora, hein? Vamos lá. Galera, deixa eu jogar aqui algumas coisas, então. Só pra não ficar tão pesado. Vou mostrar pra vocês que o negócio aqui funciona, cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar a rau aqui. Jogar essas carnes fora. Pra mim ficar mais tranquilo. Beleza, lá. Pronto. Eu acho que agora eu já fico mais tranquilo. Ainda não, cara. Tá pesado ainda, velho. Pronto. E aí, como é que tá o peso aí? Deixa eu respawnar ainda. Vamos jogar fora, cara. Depois a gente faz mais aqui. Aí, galera, ó. Gigantossauro, velho. Dois gigantos aí pra tá ajudando a gente. Lembrando que este vídeo aí eu fiz no meu host local. Você pode tá fazendo no seu host também. Pode tá curtindo aí no seu host. Mano, vale a pena, tá? Lembrando que vale muito a pena tá curtindo aí, fazendo esse tipo de experiência, né? Então, like, favorito, se inscrevam no canal de Metal. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.